Boa tarde, rapaziada, é o seguinte Outro B.O. que a gente tem aí É esse braço da direção aqui, certo? Antes ele não tinha um estabilizador ali Então ele passava bem aqui perto Certo? Esse braço você vê que ele é torto pra cá E não tem como, rapaziada, você virar ele ao contrário Porque aqui o pé dele, o pé da direção é cônico E dentado, certo? Então não tem como O que acontece? A gente vai tirar ele Vai levar lá pro nosso torneiro lá Pra ver o que ele fala Ver se dá pra endireitar, alinhar, esquentar Ou colocar na prensa Vamos ver o que a gente faz, rapaziada Positivo? Rapaziada que já fizeram isso Já cortaram, já soldaram Fala pra gente aí Se isso dá certo Se fica confiável Pra gente tá fazendo aqui E ficando bom Beleza, galera? E é isso aí, ó Esse daqui é um BOzinho que a gente tem que resolver agora aí Pra gente tá colocando a barra aqui, ó Né? Já ligando lá pra Ir finalizando essa parte aí Beleza, galera? Quarta-feira Né? Ontem, né? Eu fui pegar lá o A franja O diferencial pra gente tá colocando o Jack Eu vou tá explicando O que que eu fiz nessa franja aí Pra vocês verem Essa adaptação aí, rapaziada Essa adaptação aí Veio da ideia de Jão O Jão lá de Foz Que deu essa ideia aí Na hora eu peguei e falei Jão Vou fazer isso não Mas aí depois eu pensei Rapaz É uma boa É uma boa porque Vai dar pra gente usar aí um bom tempo Essa cruzeta aí Que a gente ganhou E esse cardan Sem precisar mexer agora Positivo? Aí vamos ver, né, rapaziada No decorrer aí do Do Jack Na hora que for viajando Aí a gente vê Se vai dar problema Se for dar problema A gente já mexe nele E põe tudo O do 142 Igual ficou faltando Esse último aqui Positivo? E se não A gente vai trabalhando assim, rapaziada Beleza? Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Essa franja aí Do diferencial Com adaptação Pra cruzeta do 111 Rapaziada? Beleza? Vou tá explicando agora Pra vocês Antes de eu falar do retentor Deixa eu falar aqui, ó Esse aqui, rapaziada É um copinho da cruzeta Do 112, 113, 142 Certo? 143 Esse daqui é o copinho Do 111, 110 Scania Jacaré Certo, rapaziada? Pra vocês verem o tamanho dele, ó Pouca coisa de diferença Certo? Pouca coisa Essa franja aqui Do diferencial Que veio do Do Jack Que é o do ônibus, né? Essa franja aqui É do Scania 124 Né? Do motor 124 Que usa Essa cruzeta aqui, ó Beleza, rapaziada? Deixa eu tirar uma aqui Pra vocês verem Usa essa cruzeta aqui, ó Certo? Ó Você pode ver que encaixa Certinho aqui, ó Né? O que que eu fiz, rapaziada? Eu mandei uvar Nosso torneiro lá O que fez lá A ponta lá do Do eixo Tandre Aquela vez Lembra? Falei, Bivá Dá um jeito aí De fazer um Uma bucha Pra gente pôr Nessa franja aqui Né? Pra mim poder aproveitar O cardão O último cardão Do jacaré Certo? Pra mim usar A minha cruzeta Do 111 Aí o que ele fez, rapaziada? Ele fez a buchinha Nesse Nessa franja aqui Pra gente parafusar Aqui, ó Beleza? É assim, ó Né? Aí eu vou pôr A minha cruzeta Do 111 Aqui, ó Certo? Vai entrar Batida ali Vai agarrar Nessa orelhinha aqui Que não vai sair Nem a bucha E nem A cruzeta Vai deixar de sair Certo? Parafusou Acabou, rapaziada A gente tá com Um diferencial Moderno Certo? Numa franja moderna E usando a cruzeta O cardão Do jacaré Do 111 Beleza, rapaziada? Isso aí que eu quis explicar Pra vocês Vai ser provisório Né? Igual eu falei Se caso Der certo Não vibrar Ficar belezinha A gente vai trabalhar Até Onde der aí Né? Se caso der problema A gente já Tenta Por O tubo Do 142 Lá Beleza, rapaziada? E as cruzetas Grandes já Igual ficou Esse primeiro E o segundo Né? Aí ficou As duas cruzetas Do 111 Esse daqui E aquele lado Diferencial Beleza, rapaziada? Outra coisa Acabei de chegar aqui Foi esse retentor Já que tiramos a franja Vamos trocar O retentor Certo? Vamos trocar Esse retentor Eu fui na Na loja da Scania Um retentor Desse, rapaziada 300 e lá vai Cacetada Um retentorzinho Desse aqui Ele é igual Do cubo Do Rockwell Ele corre Ele fica preso Esse de dentro E o de fora E ele roda No meio aqui Certo? Aí eu liguei Uma marca Arca Né? É muito boa também Então Uma original Scania 350 e pouco Real, rapaziada A média Essa marca Arca aqui, ó Que é praticamente A mesma coisa Né? Que muda É a marca Aí Né? E Vou falar o preço Pra vocês agora Que vocês vão cair De costas, rapaziada É de assustar O preço De um para o outro E Pra vocês verem A mesma coisa Igual vocês Eu abri agora, rapaziada A mesma coisa, galera Sabe quanto Paguei nesse retentor? 60 reais, rapaziada 60 reais Paguei nesse retentor Mesma coisa Praticamente Do original Eu não vejo diferença Talvez o material Pode ser diferente, né? Olhando assim Não vejo diferença alguma Beleza, rapaziada? Tá até escrito, ó Diferencial O pinhão Chique, né, galera? E é isso aí, ó Valeu? Tamo junto O pinhão, rapaziada Segue aí, ó Vai colocando agora O retentor E a franja aí, ó Beleza, rapaziada? Já limpei aqui Agora vamos apoiar O retentor E a franja aqui E apertar já Pra gente colocar o card, ó Beleza? Vou dar uma olhada Ali, rapaziada, ó Mada em Japão Cê tá doido, hein Rafa Cachoeira Aí, ó Falta apertar aqui A parte do estirante Tá no lugar Né? Chiquezeira Cardão tá aí O suporte Pra gente acertar Depois põe o cardão aqui O último a gente acerta aqui, né? Vê o alinhamento Né? A parte da altura também Positivo, rapaziada? Aí a galera Tava falando pra mim Que o cardão Tem que ser parafuso Com parafuso, né? Ponta com ponta Então, rapaziada Parafuso com parafuso Então esse daqui Tá errado Esse daqui tem que ficar aqui, ó Né? E aqueles dois lá Também tá errado aí, ó Parafuso com parafuso Tá errado, ó Não tá, ó Certo Tem que dar uma Um tombo ali Positivo, rapaziada Então depois Nós vamos mexer nisso aí também A estrada é mágica Todo dia é uma coisa diferente Passa os aperreios Tem dias que tá bom Tem dias que tá ruim Tem dias que você Daga aquelas contas Tudo para a situação atrasada Que você tá aprendendo Que você Tá iniciando Quando você tá iniciando É que é difícil Mas você vai aperfeiçoando Você vai aprendendo Com o tempo Devagarzinho Acreditando em você Se dedicando Porque o que dá evolução A sua evolução Vai ser resultado De muita dedicação Aí você vai conseguir No começo vai ser difícil Mas não impossível Acredito em você É aquela coisa Primeiramente Tem que ter amor A profissão Vai ter muita dificuldade Mas nunca vai ser maior Do que a sua força de vontade Aquela coisa É estilo jovem Estilo jovem Também tem os de origem Tipo assim Tem aquele preconceito Falar Pô É legal Mas Putz A minha mãe já falava Meu filho Mas será que dá dinheiro Aí você vem pensando Assim Mas será tudo que eu tenho Que fazer na vida Tem que dar dinheiro Ou eu tenho que estar satisfeito Borrou a cara Então a satisfação Vai te trazer o dinheiro Mas você não sabe lá atrás Por quê? Porque você não vivenciou ainda Você vai fazer o quê? Se desafiar E entre aspas Arriscar Mas o arriscar De uma forma Que você tem que acreditar Então É fé É acreditar É querer Aí rapaziada Olha o copinho aqui Da cruzeta Deixa eu ver aí Como é que ficou Essa parte de fora aqui É a bucha Que o Vá fez pra gente Certo? E esse dentro aqui É o copinho Beleza rapaziada? E aqui Essa parte de fora Aqui tem uma rebarba Pra esse copinho Não sair pra fora E fora isso Tem aquela orelha Aqui ó Que segura A bucha E o copinho Positivo? Aí ó Chique né galera? Vamos apanhar agora Pra ver como é que ficou E é feliz Por fazer o que sempre quis Com certeza dirigir caminhão Essa adaptação Que eu fiz Da cruzeta Da cruzeta 111 Né? Colopamento ali Do 124 Aí ó Certo rapaziada? Isso daqui é a bucha E aqui tá a cruzeta No meio Né? Aqui tem uma cavinha Na bucha Já tem uma cavinha Pra cruzeta Não vir pra cá E a bucha Tá segurando Aqui ó Nessa orelha E segurando também A A castanhinha aí Positivo? Daqui é uma castanha Do 111 Com Acoplamento aqui Do 124 Cardão do 111 Certo? Cardão 111 Esse também é cruzeta Do 111 Aí daqui pra lá Rapaziada 142 Beleza? 142 Já ó Certo? Ficou só aquele Último aqui ó Com Cardãozinho Do 111 Positivo? Vamos trabalhar Com ele assim ó Como as cruzetas É nova Vamos trabalhar assim Um tempo Pra gente ver Como é que vai ser O andamento Se Caso acontecer De quebrar Né? Ou ficar curto Alguma coisa assim Aí a gente Caça um jeito De fazer o cardão Do 142 Aqui também Positivo rapaziada? E é isso aí ó Graças a Deus Nossa senhorinha Tá feito já Agora vamos só alinhar Pra gente furar ali ó E já finalizar Essa parte do cardão Beleza? Você pode ver Que não ficou Né? Ficou certinho ali ó Não vai judiar Da cruzeta Né? Filézeira galera Valeu rapaziada? Você pode ver também ó Que o Estirando também Não ficou tão em pé Igual Ficou do outro Né? E é isso aí ó Vamos pôr uns parafusos ali Né? Preciso arrumar as porcas Nesse daqui Comprei esses parafusos aqui ó Rapaziada Desse saquinho de parafusos Mais quatro Desse aqui ó 60 pila É Tá de brincadeira não Viu? Aí você leva nas oficinas aí Os cabos aqui é só meter Maçarico Cortar parafuso Cortar grampo no maçarico Não quer saber de soltar É rapaziada Não é brinquedo não Viu? Por isso que eu falo Tem que economizar Se a gente mesmo Não fizer as manutenção Do nosso caminhão Rapaziada Ultimamente Ninguém vai aguentar Apanhar caminhão Em oficina não Beleza rapaziada? E é isso aí ó Vamos finalizar ali Para a gente já Correr para o kart ali Igual eu falei para vocês Esse final de semana Quer que está funcionando Bichão aí Positivo? E depois eu já vou falar No próximo vídeo Vou estar falando ali ó Daquele bracinho ali ó Beleza rapaziada? De novo ali ó Vocês comentam lá rapaziada? Comenta aí para a gente O que vocês falam aí Para a gente endireitar Esse braço Para não estar pegando ali Na barra de direção Barra de direção não Na estabilizador Positivo? E é isso aí ó Graças a Deus Vamos finalizar agora